Ah, rapaz, que balacubaco que ele tá fazendo. Você sabia que logo, logo é você que vai no programa da Eliana? Você acredita nisso? Acredita? Então começa já a mentalizar. Você vai no programa da Eliana, viu? Pode deixar isso daí já certo, viu? Logo, logo é você, menina. E ó, não desista dos teus sonhos. Eu comecei a fazer vídeo pra internet em 2011, 2012. E nunca deu certo, na hora certa que deu certo. Então vai devagarzinho, que você tem carisma, você é bacana, você é legal, engraçado. Você sabe conquistar as pessoas. Vai tranquilinho, viu? Que Deus cuide de tudo do resto. Vai ser um monte de carne, né? É uma coisa que eu vou falar pra você. Ai, gente. Fala. Aqui, ó. O Benio é só de quanto que ele é um youtuber, né? Ele é um youtuber. Que caos, meu Deus. Que caos. Ele já conseguiu uma placa de mil milhões. Vamos ali na sala ali pra você ver. A gente já tem duas placas de 100 mil já. A gente tem cinco canais no YouTube. Aqui, ó, as placas aqui, ó. Na sua frente aqui, ó. As duas, na parede, ó. A gente tem cinco canais no YouTube. A gente tem duas placas de 100 mil. A placa de um milhão não chegou ainda. Aqui, ó. Na sua frente aqui, ó. Aí, Tiaguinho. Aí, ó. Aqui, ó. Pendurado. Pega aqui. Pega aqui, Tiago. Pega aqui, ó. Pode tirar aqui, ó. Ó que bonitinha que é. Deixa que é uma placa de ouro mesmo. Deixa pra falar. É de ouro. Não é de ouro. Esse daí é de 100 mil. Só não derruba. Mas só não derruba. Tô só forte, viu? Que lindo, hein, Tiaguinho? Viu? Pai. Oi, Tiago. Olha nesse canto escrito que eu tenho. Ih, você tá devagar, mas você vai chegar lá. Chega. 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 Mas eu tô quase no final. Fica tranquilo que o número de inscritos é só um número. É só um número. O que vale nesse mundo todo é o tanto que as pessoas consomem o teu conteúdo. Você pode ter mil inscritos e ser muito maior que quem tem 100 mil inscritos. É o que as pessoas consomem do teu conteúdo. Entendeu? Essa questão de inscrito é mais uma máscara. Agora, o que as pessoas consomem... Consomem...